A partir desta semana, o programa Mais Médicos vai ganhar mais 6.500 profissionais de saúde. São 23 milhões de brasileiros que passam a ter atendimento básico de saúde nas periferias e regiões do interior do país. Em abril de 2014, a expectativa é de que mais 13 mil médicos também trabalhem pelo programa, permitindo assim que 45 milhões de brasileiros possam receber atendimento.